Foi no início da tarde, no cruzamento das ruas Selito Jacomel e pioneiro Vitório Leonardi, no bairro São Francisco, em Pato Branco. A colisão foi entre este Hyundai e este Nissan, danos nos dois veículos. A passageira do Hyundai sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pelo SEAT do Corpo de Bombeiros e encaminhada a casa hospitalar. No local, a presença da polícia militar para as providências cabíveis.